Muitas pessoas perguntam assim, como eu posso saber que algo é a vontade de Deus para a minha vida? Eu quero fazer a vontade de Deus, mas como é que eu sei que isso ou aquilo é a vontade de Deus? Ou não é a vontade de Deus? Pergunta muito importante. Pergunta muito importante, porque hoje nós vivemos numa época em que poucos querem fazer a vontade de Deus e muitos que dizem que querem fazer a vontade de Deus, na verdade, estão usando a vontade de Deus ou o que chamam de vontade de Deus para justificar as suas próprias vontades. Às vezes a gente vê muito no meio cristão, no meio daqueles que professam a fé em Deus, expressões do tipo, eu vou na minha fé, essa é a minha fé e tal. A pessoa justifica a vontade dela como se fosse a sua fé. Então, a minha consciência não me condena porque essa é a minha fé. Tudo bem, não quer dizer que você, porque tem a fé para fazer certas coisas, que aquelas coisas são a vontade de Deus necessariamente. Então, você tem que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado com isso. porque a fé não é uma carta branca para nós sairmos por aí fazendo tudo o que achamos que temos fé para fazer. Ah, eu tenho fé para terminar meu casamento e me casar com aquela outra mulher que vai deixar o marido dela porque ela também não é feliz no casamento dela. Essa é a minha, essa é a nossa fé. Vocês estão atropelando aí quantas palavras, quantas leis de Deus para fazer a vontade de vocês, puramente a vontade de vocês, em nome de essa é a minha fé. Não é? Então, muitas pessoas estão dizendo, eu tenho fé para fazer, ou vai na fé, vai nessa sua fé e tal. Quer dizer, pegando uma palavra de Jesus que costumava falar para as pessoas a tua fé te salvou, etc. Elas pegam uma expressão para poder dizer outra coisa, uma expressão correta, mas tirada fora de contexto, pode dizer outra coisa completamente diferente. Então, tome muito cuidado com isso. Mas vamos lá, vamos entender como é que eu sei que algo é ou não é a vontade de Deus. Primeira coisa, você tem que saber. Eu vou falar de duas. Primeira coisa, preste muita atenção. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus nos deixou a sua vontade expressa, escrita na sua palavra. A palavra de Deus é a sua vontade. Ela retrata a sua vontade e ela cobre muitos, muitos aspectos da nossa vida. Na verdade, ela cobre tudo a respeito da nossa vida. Não cobre tudo em detalhes. Não é? Por exemplo, você não vai encontrar na Bíblia um mandamento que diz assim, não jogue papel no chão, no meio da rua. Você não vai encontrar esse mandamento. Você não vai encontrar o mandamento, é pecado se masturbar. Você não vai encontrar esse tipo de palavra na Bíblia. Mas você vai encontrar, por exemplo, na Bíblia, que nós temos que ter a consciência do alheio. Tratar o nosso próximo como nós tratamos a nós mesmos, ou queremos ser tratados por ele. Então, dentro dessa palavra, desse ensinamento do Senhor Jesus, eu sei que eu jogar papel na rua, não é? Eu não gostaria que alguém jogasse papel na minha casa, no chão da minha casa, lixo na minha casa. Então, a rua não é a minha casa. A rua é a casa de todos. A rua é o lugar de todos. Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Então, eu não vou jogar papel na rua, eu vou jogar papel no lixo. Então, a Bíblia nos dá esse ensinamento. Não é? Ah, é proibido se masturbar, é pecado se masturbar. Você vai encontrar isso na Bíblia. Mas você vai encontrar na Bíblia o ensinamento que Jesus disse. Se o homem olhar para uma mulher e cobiçá-la no seu coração, desejá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela. E como ninguém se masturba pensando numa tábua, numa árvore, não é? Então, eu sei que pornografia, masturbação e esses outros tipos associados de pecados sexuais são pecados. Então, a Bíblia nos dá a clareza da vontade de Deus. Por isso que você, que deseja fazer a vontade de Deus, precisa o quê? Você precisa conhecer a palavra de Deus. E entender que, se algo que você quer, né? Voltando à pergunta, como é que eu sei que isso aqui, que eu quero fazer, é a vontade de Deus ou não? Se aquilo que você quer fazer contradiz a palavra de Deus, logo, não é a vontade de Deus. A palavra de Deus é o nosso parâmetro. A palavra de Deus é a nossa regra, é a nossa lei. Ela está deixando a vontade de Deus explícita para nós. Então, eu consulto a palavra e, se aquilo confronta a palavra de Deus, eu tenho que descartar, porque, claramente, aquilo não é a vontade de Deus, pois Deus nunca contradiz a sua palavra. Tá bom? Essa é a primeira coisa. A palavra de Deus. Se contradiz a palavra de Deus, então não é a vontade de Deus. Mas não é a única coisa. Como eu disse, muitas vezes você vai estar em situações em que a Bíblia não é específica, não é muito clara sobre aquilo. Então, o que nos resta para saber se é ou não é a vontade de Deus? Ora, Deus nos deu uma consciência. Deus deu a todo ser humano uma consciência. A pessoa que crê em Deus, de verdade, ela tem na sua consciência um lugar para ouvir a voz de Deus. A consciência da pessoa que crê em Deus é, digamos assim, o consultório, o consultório da pessoa e Deus. Quando você quer falar com Deus, você, então, vai nesse consultório onde Deus fala com você através da sua consciência. E ali, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai te orientar. Então, o Espírito Santo, que é Deus agindo na vida da pessoa que crê, ele trabalha para manter a nossa consciência apurada, sadia, a nossa consciência sensível à voz de Deus. Existe, como a Bíblia também ensina, uma situação de consciência cauterizada. O que é a consciência cauterizada? A palavra cauterizar, que vem da medicina, quando se cauteriza alguma parte da pele, normalmente você faz isso em procedimentos cirúrgicos, quando se cauteriza, cauterizar quer dizer queimar. Queima-se a pele, ou com o próprio calor, ou com uma substância ácida. Então, queima-se aquela pele, a carne mesmo, e uma vez queimada aquela carne, o processo químico da cauterização envolve uma alteração no tecido da carne. quer dizer, uma vez cauterizado, aquela carne, aquela área, o tecido que foi cauterizado, nunca mais vai ser igual, nunca mais vai ser o que era antes. A cauterização altera a estrutura daquele material, no caso, a pele, o tecido da carne. Muito bem. A Bíblia fala da cauterização da consciência. O que é a cauterização da consciência? É um esforço que o diabo faz, ajudado por muitas pessoas, a própria pessoa, infelizmente, ela acaba ajudando o diabo a cauterizar a sua consciência, que é um trabalho incessante para que a pessoa tenha a sua consciência insensível. ela não sabe mais diferenciar certo de errado. Ela não sabe mais diferenciar o bem do mal. Você vê hoje, por exemplo, no mundo, um movimento de relativização. O que é o movimento da relativização? Ele ensina o seguinte, isso muitos estão aprendendo na faculdade, estão aprendendo em várias ideologias. O movimento da relativização é o seguinte, tudo é relativo. A verdade é relativa. Não existe uma verdade, diz essa ideologia. Não existe uma verdade. Existe a minha verdade, existe a sua verdade, existe a verdade do seu vizinho, existe a verdade de cada um dos oito bilhões de seres humanos. Imaginem, tudo é relativo. Se tudo é relativo, então nada pode ser chamado de certo e nada pode ser chamado de errado, porque isso está na cabeça de cada um. Veja só que ensinamento diabólico que está hoje permeando, como eu disse, faculdades, novelas, livros, filmes, séries, músicas, tudo. O mundo ensina assim, se você sente feliz, faça. Se te faz feliz, faça. Quer dizer, não quer nem saber se está certo ou se é errado, é se te faz feliz. É voltando ao exemplo que eu dei no início. Um homem casado, talvez infeliz no seu casamento, encontro outra mulher casada, infeliz no casamento dela, os dois se apaixonam e dizem assim, nós vamos deixar nossas famílias, vamos nos unir, porque isso nos faz feliz. Quer dizer, isso é um absurdo, um absurdo dos absurdos. Por quê? Porque as pessoas não estão mais preocupadas com o certo nem com o errado, porque estão cauterizando suas consciências em busca do que é feliz, do que lhes faz sentir bem. Meu amigo e minha amiga, este caminho é um caminho perigosíssimo para você e para a sociedade em geral, porque imagine, quando a consciência não acusa mais, as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, matar, roubar, mentir, elas fazem qualquer coisa, porque na cabeça delas, elas dizem, a minha consciência não me acusa. na minha cabeça não é errado. O ladrão fala assim, não, eu roubei mesmo, e roubei porque na minha consciência o rico tem dinheiro demais, e eu sou pobre, e eu sofro uma injustiça, é injustiça que eu sou pobre, o rico então tem culpa da minha pobreza, e eu não sinto mal por ter roubado dele. Pronto, acabou. Não existe mais lei, não existe mais consciência, não existe mais palavra de Deus, existe só o que a pessoa acha, certo? E isso é o que faz muita gente sair por aí fazendo o que quer e ainda justificando como a vontade de Deus. Ah, eu tenho fé para fazer. Muito cuidado para que a sua consciência não seja cauterizada. E a única forma de você não cauterizar a sua consciência é você se manter perto da palavra de Deus. A gente volta no primeiro ponto. Porque só a palavra de Deus é que é o nosso árbitro e juiz. Então, não confie 100% na sua consciência se ela já foi, digamos, estragada ou muito influenciada negativamente. Você tem que trazer a sua consciência para Deus para que Ele possa te dar uma nova consciência, restaurada. Por isso, o novo nascimento se faz necessário no caso das pessoas que se convertem. Então, se eu tenho uma consciência guiada por Deus e a palavra de Deus não me é clara a respeito disso, então, na minha consciência, o Espírito Santo vai me guiar sobre o que eu devo ou não devo fazer. sempre procurando a vontade dEle e não os meus caprichos. Não se esqueça disso. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri